E não é que você está com o prédio? Oi! E não é que você está? E não é que você está com o prédio? Não é que você está com o prédio? E não é que você está com o prédio? E não é que você está com o prédio? E não é que você está com o prédio? E não é que você está com o prédio? E não é que você está com o prédio?